Durante a tempestade, relâmpagos de deixar o céu claro de forma impressionante. A chuva forte da noite provocou transtornos em vários pontos da capital. Seguimos pelo setor oeste. Algumas ruas pareciam corredeiras. A água escorria pelo asfalto, poças se formaram provocando aquela onda com o passar dos carros. No setor central também, mesmo na reta, muitos pontos alagados. No Parque Amazônia, o problema de sempre, no tobogã, entre duas ladeiras, onde acumula bastante água. Veículos arriscaram passar em menor velocidade. De dentro do carro, dava para ver a situação mais complicada do outro lado da pista. Olha como é que está aqui, pessoal. Tem que ter coragem para passar, hein? Agora, veja a quantidade de lama na obra do BRT no setor sul. A Avenida 87 virou um rio. Uma moradora do setor Santa Fé mostra a água da Rua Alvorada transbordando para dentro da casa da família. Ela tentava escoar, mas não dava vazão. Só fica esse meio cheio, desse jeito, na borda da minha casa. Eles não me liberaram na hora de fazer o asfalto. A água já subiu meio fio, como pode ver, e está entrando para dentro da minha casa. Chuva torrencial ainda em outros pontos, como na Praça Cívica, no Jardim América, setor Bueno. Após quase uma hora chovendo, com estiagem, a água foi recuando. Na Vila Itatiaia, várias ruas ficaram nessa escuridão. Coiânia 2, semáforos apagados, ofereciam perigo neste cruzamento da Avenida Perimetral. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas, a previsão para essa sexta-feira é de mais chuva intensa na capital, além de outras áreas de instabilidade espalhadas pelo Estado. E o tempo ainda pode piorar, é que durante o fim de semana, mais o feriado de finados, terá o avanço de uma frente fria pelo sudoeste do país. O que contribui para a formação de um corredor de umidade, que deve passar por cima de Goiás. Por isso, as pessoas devem ficar em estado de atenção, para chuvas mais fortes, isoladas, acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo.